Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ferres. Vamos gravar mais esse vlog. Preparei um material pra amanhã, então se prepara aí que amanhã vai estrear um material da hora sobre a cultura underground nos Estados Unidos. As HQs, lembrei de olhar pra cá, pelo menos uns 10 primeiros segundos aí. As HQs que revolucionaram a década de 70, que começaram a fazer todo o movimento underground nos Estados Unidos. Eu fiz um programa especial que vai ao ar amanhã, beleza? E que explica o X no Comix, que é o nome da editora que a gente montou aqui, Comixzone. Comixzone, Comixzone, por aí, que tem um X no final em vez do C, beleza? Então eu explico por que esse X surgiu, explico as editoras da época, a Mint Comics, a Press e todas que surgiram na época, beleza? Bom, eu tô gravando esse vlog principalmente pra falar um pouquinho do que aconteceu lá no Sesc. Nossa, eu tô todo bagunçado, parece aqueles caras de boteco, aquele cara fodido de bar, tá ligado? Alguns, né? Não todos, rapaz. Os que frequentam a bar, é, mas ele é arrumado. Não leva pra esse lado, não. Vai aqueles caras, os tiosão bêbados, tá ligado? Todo, todo regaçado, mano. É os livros aqui, pega livro de um lado, do outro, e o bagulho fica louco. Bom, é o seguinte. Perdi o foco do bagulho. Ainda bem que eu não uso maconha. Se eu usasse, eu tava mais fodido ainda. Embora o livro da Mino, o quadrinho que a Mino lançou, tá ligado? A ilegalização da maconha nos Estados Unidos, ele explica muito bem que esse bagulho é mito, de maconha fazer perder memória e tal. Eu indico pra vocês também. Não tô com o livro aqui, mas depois vou fazer um programa especial sobre o livro. É um puta quadrinho importantíssimo, assim. Muito gostoso de ler. Você lê muito rápido. Os desenhos são muito fundamentais, assim, pra história. Olha, e é um puta quadrinho legal esse da Mino aí. Então eu indico aí. Vamos procurar esse quadrinho aí. Certo? Bob Brown, o nome do autor. É um quadrinho que eu achei bem legal. Eu vou gravar um programa um dia especial sobre ele. Beleza? Bom, vai fugir do assunto de novo. Então eu vou voltar pro assunto. Quero agradecer o pessoal que compareceu no Sesc Pompeia e no Sesc Campo Limpo. Eu fiz várias atividades aí. Fizemos uma turnezinha aí nesses Sescs. E, mano, foi muito emocionante ver o pessoal recitando as poesias, os textos. Ver o pessoal me procurando e falando de militância, de ativismo, né? E deixar bem claro, deixar bem claro que eu sempre ponho ativista antes de escritor. Muitas vezes não é porque eu acredito que o ativismo é pra quem tá ativo. Pra quem tá na prática. Então tem muito cara que usa ativismo, muita mina que usa ativista aí. Que, de repente, não é merecedora porque não tá na prática, não tá praticando. Entendo também, certo? Que tem muito compromisso, que tá todo mundo na correria e pá. Mas, mano, ativismo é pra vida toda, velho. Não tem essa de você ser ativo só durante você ter um projeto do VAI. Você ser ativo só enquanto você tá no ProArc. Você ser ativo enquanto só você pegou uma verba... Mesmo que seja um livro aí que você vendeu e você conseguiu ganhar um dinheiro. Aí você tá ativo. Depois você deixa o ativismo de lado, entendeu? Não tô querendo dar comida de rabo a ninguém, mas tem uns baratos também que... Eu vou te falar, mano. Tem uns ativismos aí de férias, tá ligado? Os caras pegam a militância... Quando tira férias do trampo, aí vira militante. Depois volta pra rotina normal, fode os odem da firma e poucas ideias e age como um capitalismo. Esse capitalista é escroto. Beleza? Mas eu quero agradecer a todos vocês que passaram no Sesc, fizeram as perguntas. Infelizmente, lá no Sesc Pompeia, o programa que a gente participou não podia abrir pras perguntas. Eu não gosto disso. Eu gosto de responder as perguntas. Beleza? Mas, infelizmente, nesse era o padrão lá, não responder. Então eu fiquei até o final, vendi os livros ali, né? E também autografei os livros e fiquei conversando com a rapaziada. Ganhei vários livros que eu vou comentar aqui no canal, certo? Vou fazer o comentário. Conheci alguns inscritos e inscritas. Então, meu, muito obrigado por vocês terem participado lá, terem ido. Sabe que é muito emocionante. Quando o cara falou, eu sou inscrita, eu falei, então me dá um abraço. Eu sou inscrita, eu falei, então me dá um abraço. Quer conhecer pessoalmente, vocês estão do outro lado aí. Pra mim, é muito legal. Beleza? Passando também pra agradecer. Hoje é um vlog de agradecimento. O pessoal do Apoia-se aí, que tá sempre na campanha do Apoia-se, fortalecendo. Vocês viram que por causa de vocês a gente tem um editor agora. Por causa de vocês a gente alugou um escritório, tem iluminação legal, né? Então, por causa disso tudo, de vocês aí, a gente vai lançar o Datilógrafo do Gueto, o livro. Então, tudo por causa de vocês do Apoia-se. Muito obrigado, certo? O nome de vocês vai no livro do Datilógrafo, né? O nome de quem compareceu até ano passado, até tal mês. Mas os outros nomes das pessoas, eu tô pedindo permissão. Quem quiser que eu fale, eu fale. Quem não quiser, eu não falo. Tem muita gente também que fala, não, Félio, precisa falar não, tal. Então, eu respeito também. Mas eu agradeço. Agradeço porque tudo isso aqui tá sendo gerado também com a força de vocês. E mostra que o trabalho tem importância. Se não tivesse importância, não tinha vocês apoiando. Beleza? Eu sei que o dinheiro tá foda, tá suado pra caralho. Então, eu valorizo muito a ajuda de vocês no Apoia-se. E por falar em Apoia-se, a gente montou a editora, a Comics Zone, né? Que eu falei aqui no começo do vídeo. E a gente tá lançando o do Michel Rabagliati, ó, a Canção de Roland. Esse exemplar aqui é um exemplar americano, certo? Por isso que tá The Song of Roland, né? A tradução que a gente fez foi direto do francês. E por isso que tá o selo aqui, ó, como um drum, né? Como um drum que a editora que lançou nos Estados Unidos. Mas a gente traduziu tudo direto do francês. E tá lançando. Tá na pré-venda da Amazon agora, certo? Você compra até dia 8 só. Então, fica esperto. Até dia 8 agora, de julho, você vai comprar esse quadrinho na pré-venda da Amazon com 30% de desconto. Beleza? Depois que passar essa pré-venda, o quadrinho volta pro preço dele normal. Então, ele volta pra R$79,90, certo? Vai ser em capa dura, uma edição de capa dura. Vai ter as guardas diferentes uma da outra. Essa guarda daqui vai ser diferente dessa aqui, certo? Então, vai ser na capa dura. As guardas são diferentes uma da outra. A guarda continua o desenho uma da outra. Um papel muito legal, tá ligado? A alta gramatura. A capa dura, como eu falei. Soft touch, que é um toquezinho, assim, gostoso de você sentir no quadrinho. Esse aqui não tem essa edição. Então, nós caprichamos mais que a edição americana. Nós estamos enjoados, velho. Nós somos enjoados. Porque nós queremos que você esteja o melhor. Acho que você tem que pagar um preço legal. Então, vai ter o melhor. Não adianta pagar um preço. Ah, vou fazer um GB econômico ali e a pessoa vai pagar. É um quadrinho pra você guardar. É um quadrinho pra você colecionar, né? A ComoxiZone pensou direitinho, direitinho, em lançar o Michel Rabagliati. Eu sempre falo Michel Rabagliati. Michel Rabagliati, certo? Eu tô ensaiando esse nome ainda, Tiago. Não me bate, não. É certo? Eu tenho um problema com o inglês, velho. Eu falo favelês. Nem português nessa porra, eu falo. Bom, e a Canção de Roland foi escolhida com o maior carinho. A gente preparou um release agora, especial, que tem um desenho exclusivo do autor. Então, a gente vai deixar esse release ali na Loja Monstra, na Ugra Press, em algumas lojas dessas que vão vender fisicamente. A Comic Boom, a Comish Bookshop, a gente lá na Alameda Jaú. Nós vamos deixar alguns releases lá de presente pras primeiras pessoas que comprarem. Porque o release ficou mal bonito também. Tem um desenho exclusivo do autor colorido, certo? Vocês vão curtir. E a fonte que a gente usou na Canção de Roland, o autor fez exclusivamente pra gente. Então, pô, a gente tá uma feliz, mano. Como que o Zona inaugurou com chave de ouro, certo? Então, se vocês estão afim do quadrinho, entra aí. Eu vou deixar o link embaixo aqui do programa. É a nossa primeira HQ. Contamos com a força de vocês, porque vem muita coisa legal por aí, certo? Eu e o Tiago foi uma mistura explosiva. Os chatos de plantão, certo? Se uniram pra fazer quadrinhos. E, por último, eu quero deixar meu agradecimento à editora Pipoca e Nanquim, que mandou os contratos pra mim avaliar antes de eu entrar nesse mercado. Que deu os contatos de venda também. Pô, o Daniel foi mó gente boa, tá ligado? Assim como o Bruno, como o Alê. Então, eu quero agradecer eles pela força, pela inspiração de ver os vídeos. Sempre eu vejo os vídeos deles e me inspira muito, tá? E agradecer à editora Mino também. A Janaína tem sido uma grande parceira, uma grande, meu, força, assim, matriz da editora. Tem ajudado a gente com vários toques também. Então, dá pra ver que o mercado cabe todo mundo. Dá pra ver que o mercado tem gente legal. E o importante é isso. A gente fazer uma coisa que ama, fazer uma coisa sem ranço. Uma coisa sem, sabe, sem pretensão de ser melhor que ninguém. E sim, sempre pensando em vocês. Então, o link tá aí embaixo, certo? Vamos nessa até dia 8. E depois o quadril continua vendendo também. Tamo junto, Rapa. Um grande abraço. É nóis.